Rodrigo continua fascinado, mas nem sonha com a verdade. Você vai ficar na minha casa o tempo que você quiser. Nós vamos sair à noite, vamos nos divertir. Você ficaria comigo na casa dos Lima do Vale? Intrigas de sobra. Xiliques sem fim. Nesta terça, 2h15 da tarde, Mar e Sol. Xiliques sem fim.